Oi pessoal, aqui é o Iza do Resenhei e hoje eu vou falar sobre os lançamentos para o mês de maio. Antes de começar, já vai curtindo esse vídeo, já se inscreve no canal, ativando o sininho de notificações, se você curte falar sobre livros, ouvir sobre livros, se você curte lançamentos do mês. Eu, a maioria dos meses, eu faço esse vídeo, só não faço quando não tem coisas muito boas. Tipo, abril. Abril foi um mês péssimo, eu não fiz vídeo de lançamento porque tinha um lançamento que eu achava bem interessante, mas eu não ia gravar para falar de um livro. Mas maio está, assim, absurdo. Tudo que estava meio que mais ou menos esse ano, que eu não acho que esse ano tiveram lançamentos incríveis, vai ter em maio. Em maio, eu selecionei seis livros para falar com vocês. É muita coisa, gente, para lançar tudo no mês só. E eu estou amando. O primeiro livro já é, assim, um livro que eu estou esperando, eu quero comprá-lo. É que dá uma preguiça de pagar, tipo, 40 reais um livro, gente. Mas vai ser lançado no dia 14 de maio, que vai ser o livro A Prometida da Kira Cassie. É o retorno da autora de A Seleção. Sobre a capa, eu não gostei dessa capa, gente. Eu achei essa capa para ser uma menina que está indo para uma festa de 15 anos, não uma princesa. Entendeu? Não sei nem se ela é princesa, se ela vai se tornar rainha, não sei. Mas a capa gringa é toda empoderada, tipo, é linda, maravilhosa. E aí, por isso que eu estou meio assentamente de comprar. Não sei, mas eu vou ler e vou resenhar para vocês, assim, que eu adquirir. Vai ser lançada, então, pela editora seguinte, vamos ver, nem lembro mais se é a seguinte mesmo. É, a editora seguinte, vamos à sinopse, que eu não li a sinopse até agora, vocês acreditam? Quando o rei Jamison se declara para a Lady Hollis, Bright, ela fica radiante. Afinal, a jovem cresceu no castelo de Kerescan, competindo com as outras damas da nobreza pela atenção do rei. E agora, finalmente, poderá provar seu valor. Cheia de ideias e opiniões, logo Hollis percebe que, por mais que os sentimentos de Jamison sejam verdadeiros, estar ao seu lado a transformaria num simples enfeite. Tudo fica ainda mais confuso quando ela conhece Silas, um estrangeiro que parece enxergá-la e aceitá-la, como ela realmente é. Só que seguir seu coração significaria decepcionar todos à sua volta. Hollis está diante de uma encruzilhada. Qual o caminho levará a seu final feliz? É basicamente o que aconteceu com a América, ela tinha, tipo, eu não lembro dos nomes dos personagens, mas ela tinha o príncipe e o cara lá que era da guarda, né, que era o guarda que ela já namorava, nem lembro mais. Então, é uma coisa não muito surpreendente, né, não é uma história que, ó, meu Deus do céu, vai mudar minha vida. Mas eu gosto muito da escrita da Kira Cass, eu li os três primeiros da seleção, eu ignoro a herdeira e a coroa, finge que não existo. E vamos ver quantas páginas vão ter esse livro aqui. 344, é um livro, tipo, médio. E eu tô bem empolgada, eu tô muito empolgada mesmo pra ler, porque eu acho que vai ser uma leitura que vai fluir super rápido, e assim que eu ler, eu vou resenhar aqui pra vocês. O segundo livro que eu vou falar vai ser lançado no dia 15 de maio, e é da Julia Quinn, de uma série que ela tem lançado, e eu tenho falado aqui, que é a trilogia Bevel Stalk, e esse vai chamar 10 Coisas que Eu Amo em Você. Vai ser o terceiro, então, né, acho que é o último volume, é uma trilogia mesmo, tem 288 páginas, pela editora Arqueiro, como sempre, as capas dessa série estão lindas demais, e fala assim, Annabelle Winslow está em uma grande enrascada, ela acabou de chegar a Londres para participar de sua primeira temporada, e já chamou a atenção do conde de Newbury, que está atrás de uma mulher que lhe garanta um herdeiro. Com seus quadris largos, Annabelle parece especialmente fértil, o que faz dela a candidata ideal. O problema é que o conde tem no mínimo 75 anos, e ainda por cima é um grosseirão e inverterada, que nojo. Certamente ela não tem nenhuma vontade de se casar com ele, mas sente que não tem escolha. Seu pai morreu há pouco tempo e deixou a família inteira, incluindo os sete irmãos e a mãe de Annabelle, praticamente na miséria. Então, durante a festa, é... uma festa, né, ela conhece Sebastian Grey, o charmoso sobrinho do conde, e de repente se vê cortejada não apenas pelo velho assanhado, mas também pelo irresistível e misterioso jovem. Agora ela precisa decidir entre casar com um homem que acha repugnante, e com isso garantir o futuro da família, ou seguir seu próprio coração, dando a si mesma a chance de um final feliz. Eu achei a melhor sinopse desses três que eu li com vocês, eu acho que as outras duas foram fofas, mas essa daqui é a mais legal, e eu tô bem afim de ler. O primeiro não falam tão bem, então eu fiquei meio assim, só que esse daqui tá de parabéns, gostei muito dessa sinopse. O próximo livro também vai ser lançado no dia 15 de maio, é o livro A Dama da Névoa, da Laura Sebastian, que vai ser publicado também pela editora Arqueiro, que é a continuação de Princesa das Cinzas, que é um livro que tem resenha aqui no canal, que foi o maior sucesso quando lançou aqui, tipo assim, foi sucesso, mas mais ou menos, né? Foi sucesso porque todo mundo procurou, saber sobre esse livro, é uma das minhas resenhas mais assistidas na época, o canal tava começando e bombou de visualização, mas não é uma série muito comentada no Booktube, então é meio bizarro. E eu já tinha comprado esse livro aqui no Kindle, porque tava por R$9,00, comprei obviamente em inglês, né? E ainda não li, mas eu acho que eu vou comprar ele em português mesmo, né? Pra ter coleçãozinha, já que eu já tenho o primeiro físico, vou comprar. E eu não vou ler a sinopse porque é o segundo livro de uma trilogia e eu não quero dar spoilers, mas vamos ver quantas páginas. Vão ter 400 páginas, 400 páginas, amo. O próximo também é o dia 15, dia 15 tá bombando, dia 15 de maio, mas tem alguma coisa estranha com isso. Eu não achei o livro físico, tá? O Kindle. Então o Kindle vai ser disponibilizado automaticamente dia 15 de maio. Não sei como está o livro físico, porque eu não acho ele na Amazon. Mas é o Renegados, da Marissa Mayer, que é o primeiro livro de uma nova série, que já tem lá nos Estados Unidos há tempos, acho que já até encerrou lá, que é Renegades, e falam muito bem dessa série. Ela é uma autora que eu gosto bastante, estou lendo as Crônicas Lunares, tenho que ler esse em coração, que eu tinha lido metade, tenho que ler a outra metade. Ela escreve super bem, os personagens são muito bem construídos, o mundo é muito interessante, e eu não sei sobre o que é, vamos ver. Os Renegados são grupos de prodígios, humanos com habilidades extraordinárias, que emergiram das ruínas de uma sociedade em colapso. Foram eles que restabeleceram a paz, onde antes o caos reinava. Desde então, os Renegados se tornaram símbolo de esperança e coragem para todos, exceto para os anarquistas, vilões que também têm superpoderes, mas foram derrotados. Nova é uma anarquista e tem motivo para odiar os Renegados. Ela está em uma missão em busca de vingança. Enquanto se aproxima do seu alvo, ela conhece Adrian, um garoto renegado que acredita na justiça, e em Nova. Ela, no entanto, é leal a um vilão que tem o poder de acabar com eles dois. Estou muito afim, estou muito, muito, muito afim de ler Renegados e resenhar para vocês, com certeza. Ela tem 509 páginas, é um baita de um livro. Ai, já quero, gente. Falam muito bem no booktube gringo dessa série aqui. Eu estou bem empolgada mesmo. O próximo livro é um livro que eu não gosto da série, porém eu sei que vai ser o boom, um dos booms desse ano literário vai ser, em termos literários, né, vai ser o lançamento de Rei Perverso, da Holly Black, no dia 18 de maio, que é o segundo livro da trilogia do Povo do Ar, né, que é a trilogia do Príncipe Cruel. Eu não vou ler a sinopse, né, enfim, porque eu não quero dar spoiler. Eu tentei ler o Príncipe Cruel três vezes, acho que já, já desisti, passei para minha irmã para ver se ela gosta. Ai, eu tenho muita tristeza, porque assim, falam muito bem dessa série lá fora, e eu não consigo gostar, não sei se é a Holly Black, não sei. Esse livro vai ter 308 páginas, é um livro mediano, em termos de quantas páginas é tranquilo de ler. A capa tá linda, tá seguindo a capa original. E aproveite, gente, vocês que são fãs, aproveitem aí, dia 18 de maio. Apesar que não é dia 18, ó, aqui tá dia 18 de maio em cima, e depois tá escrito que vai ser lançado no dia 24. Então não sei, tá os dois aqui, dia 18 e dia 24. Não sei, agora fiquei confuso. Amazon, Amazon, por favor, você decida. E o último livro, que vai ser lançado no dia 20 de maio, vai ser um livro da Kirsten White. A Kirsten White é autora de Filha das Trevas, que é a trilogia, né, da Filha das Trevas, que eu ainda não li, tenho o livro aqui para ler, que falam muito bem. E eu não tive uma experiência boa lendo A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, eu nem consegui terminar o livro porque não gostei. Passei também para minha irmã para ver se ela gosta, ou sei o que sou louca. Mas o livro vai ser A Farsa de Guinevere. Eu ouvi bastante gente do booktuber gringo falando sobre, só que eu não lembro se falava bem ou não. Não lembro o que falavam sobre. Mas eu tinha ficado meio assim com vontade de ler. A capa, tá seguindo a capa original, que eu achei bem legal, é bem diferente das capas dela, né, aqui no Brasil. É lançado, obviamente, pela Plataforma 21. E 384 páginas, pensei que ia ser um pouco maior. Vamos ler a sinopse para saber do que se trata. Guinevere chegou a Camelot. Ai, já adorei. Adoro coisa de Camelot. Então, Guinevere chegou a Camelot para casar-se com um desconhecido. O carismático Rei Arthur. Ai, eu quero ler. Foi Merlin, o velho feiticeiro, que enviou a princesa para desposar e proteger o monarca dos perigos que assombram as fronteiras da cidade e daqueles que esperam pela queda da idílica Camelot. No entanto, há um detalhe essencial nessa trama. O nome e a identidade verdadeira de Guinevere são um segredo. Houve uma troca e ela é apenas uma jovem que desistiu de tudo para proteger o reino. Para manter o rei a salvo, Guinevere precisa transitar entre uma ultrapassada e uma nova curte. Entre aqueles avessos à mudança e aqueles que anseiam por uma maneira melhor de se viver. Ela também sabe que, no coração das florestas e na profundeza dos lagos, a magia aguarda pelo momento de reclamar aquelas terras lendárias. Combates mortais, cavaleiros misteriosos e romances proibidos não são nada comparados ao maior perigo de todos. Há garota de longos cabelos negros que cavalga pela escuridão da floresta em direção a Arthur. Afinal, quando toda sua existência é uma mentira, como se quer confiar em si mesma? Meu Deus! Eu tô apaixonada por essa sinopse. Eu adoro coisas de Camelot e Rei Arthur. Puts, quero. Quero muito. Se você já leu algum desses livros em inglês, me conta aqui embaixo qual é mais legal, qual você gostou. Me dê suas opiniões sem spoilers, mas assim, já tô bem apaixonada por esse livro aqui. Pena que tá custando uma bica de 55 reais. Oh Deus! Plataforma 21. Por que faz isso com meu coração? Por que livros tão caros? Mas... parece ser um livraço. Então esses foram os melhores lançamentos que eu achei pro meio de maio, pro mês de maio. Pode ser que lá pro meio de maio eu lance outros, mas enfim, eu gosto de fazer sempre esse vídeo, como vocês sabem, um pouco antes do mês seguinte começar. Tem muita coisa boa indo pra aí, meu Deus, eu quero criar uma tibia só de lançamentos, basicamente. Porém, né? Muito caro. Só se comprar tudo em e-book. E me conta aqui embaixo qual é o lançamento que vocês estão mais afim de ler, mais ansiosos. Se tem algum outro que vocês já sabem que eu não coloquei aqui, me comenta aqui embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.